Mãe, que saudade que eu já tava desse gatinho Gatinho Artou Nho neném Cara dele Gente, já pedi dois Uber Eats Hoje eu preciso descer pra comprar coisa E eu tô com muita preguiça Porque na verdade eu acho que eu tô gripada Na verdade você tá sentindo tá gripada Mas você não tá gripada Ai como eu gosto de deitar assim Bem folgada em cima da mesa Né, meu filho Tô desde aquela hora pra descer pra comprar um suco Tô com muita preguiça Alguém pode lá pra mim? Não Venci a preguiça e ainda fiz compra Básica E dei um milhão de reais Tô desde aquela hora pra descer pra comprar um suco Tô com muita preguiça Alguém pode lá pra mim? Opa, mano, quer açaí? Açaí Moço, isso aí não é açaí não, meu filho Isso aí tá mais pra sorvete, meu querido Açaí de verdade é lá no norte, entendeu? Vocês não tem noção como que é um açaí de verdade O gosto é diferente, entendeu? Não é doce assim Não é doce assim Não é doce assim